Pra mim humilde residência Oi meninas, eu vou mostrar pra vocês a minha casa Vou responder a tag Mostre sua casa Bom, eu dei uma limpadinha na casa, tentei dar uma arrumada Mas com filhos você sabe como é que é complicado, né? Não tem como manter a casa arrumada Vamos lá Aqui é a minha cozinha Eu tô aqui na porta Aqui é a porta de entrada A porta da minha cozinha Aqui tá meio bagunçado Meio não, inteiro, eu sei Aqui fica meu fogão Ali ficam os tapetes Aqui é minha pia Tem umas loucinhas que eu lavei Tem que guardar Aquele armarinho ali Eu guardo minhas coisas de EVA Meus materiais De fazer lembrancinha Aqui minha geladeira Eu também coloquei a minha melancinha Coloquei ima atrás e colei aqui na geladeira Do Gabriel Aqui eu vi toda a minha cozinha Lá fora é a casa da minha sogra Toda a minha sogra lá na frente Aqui é o quintal Aqui é o meu armário Aqui é o meu armário Essa porta caiu Quebrou a porta Estamos em porta Tem que pôr Aqui tem a mureta Essa mureta que eu falei Que a Isabela namora a mureta Aqui tá a bicicleta da Isabela O carrão Aqui tá tecido Que eu tô Tô bordando fralda Então tá aqui que eu tô usando Aqui também a fralda Essa aqui é uma fralda que eu tô fazendo Um livro de pacote que eu mostro pra vocês Aqui é o carrinho da Isabela Eu empacotei Porque a moça vai vir buscar Porque a moça comprou A minha máquina de costura Aqui tem uma baguncinha Aqui tem um bolo de fralda aqui É uma encomenda É de uma amiga minha A mãe achou de beber dela E eu fiz o bolo pra ela Ela me pediu As baguncinhas do meu marido Meu celular Aqui tem um chiqueirinho da Isabela Tá desmontado Eu tô vendendo ele Então eu já desmontei ele aqui Se alguém vir ver Já tá aqui Aqui é a mesinha dela Aqui é o retrato Aqui sou eu grávida Do Gabriel Da Isabela E aqui sou eu grávida Da Isabela Aqui tem umas fotinhos Aqui é a Isabela Essa foto aqui caiu Ah, desfregou Tem que ir arrumar Isabela Isabela Aqui também Uma foto da Isabela Aqui eu tava postando roupa Por isso que a minha mesa tá aqui Cuida de Amélia Aqui tá a dona Isabela Ela tá assistindo Chaves Ela tá assistindo Chaves Desenho animado Aqui é minha hack Minha hack Meu sério Lá embaixo tem mais fotos Aqui é o outro sofá É o sofá maior E aqui tá as roupas que eu passei Ali tem um quadro da Isabela Aqui é onde ficava o chiqueirinho Eu tirei o chiqueirinho Coloquei essa caixa Encapei ela com papel de presente E guardei alguns brinquedos da Isabela Aqui Essa aqui é aquela bola de fazer pilates Aqui tá o fogãozinho da Isabela Aqui fica meu computador Agora aqui Aqui é o corredor da minha casa Corredor Aí aqui é o banheiro Aqui é meu banheiro Aqui fica a banheira da Isabela Aqui tem alguns meus shampoos Aí lá em cima também tem meus shampoos E a Isabela, o pediatra dela Mandou ela tomar banho com esse sabonete aqui O Dermacidio Infantil Que ela tá com bactéria na urina Não sei porquê Eu tomo tanto cuidado com ela E ela ainda pegou bactéria na urina Por isso que ela Essa bacia tá aqui Porque ela faz banho de assento Ela faz banho de assento com fogo rosa Ali é o sexo de roupa azul Do meu Do meu esposo Ali é o sexo de roupa azul Do meu espelho Olha aí, minha menina Estou imensa Muito redonda Esse adesivo aqui Eu tirei lá do meu quarto Eu coloquei ele aqui Porque eu ia usar ele de novo Mas eu não vou usar mais Eu vou jogar fora Vou tirar ele daqui Aí aqui é o meu quarto Todo mundo joga no meu quarto Gravo vídeos aqui Essa cômoda aqui é da Isabela Ali tá os sapatos da Isabela Olha, se eu tiver o guarda-roupa dela Eu vou guardando o guarda-roupa dela Aqui tá a cômoda dela Tá essa TV Que ficava na sala A gente comprou outra Colocou essa no quarto Ali tá os produtinhos da Isabela É... Brisilhinha de cabelo Essas coisinhas Brisilhinha de cabelo Os perfumes dela Tá aqui, ó Essas coisas dela Essa cômoda aqui é minha Ali tá minhas brisilhinhas Meus perfumes Minhas tanqueirinhas Aqui É... Coisas da Isabela Que não servem mais Tá aqui Porque eu vou levar Pra uma prima minha Que tá precisando Vou doar Aqui tá a minha cama Ali eu coloquei Esses adesivos No lugar daquilo Que eu mostrei pra vocês Aqui tá o Julinho Meu ursinho Aqui é o quarto Das crianças Bom, eu não ia mostrar Pra vocês, né Ele faz parte da casa Eu queria deixar pra mostrar Quando o guarda-roupa Da Isabela Tivesse chegado, né Então tá assim Aqui é o meu quarto Quarto das crianças A gente colocou Essa porta aqui, ó Lá tá sem ferrada Aí aqui O tapetinho Que eu comprei Com o Gabriel Aqui tá o verde Que era da Isabela Eu não vou mostrar muito Nos mínimos detalhes Porque eu quero mostrar depois Quando tiver tudo prontinho Aí eu coloquei Um papelzinho de parede E tal Coloquei um quadrinho Na parede Uns adesivos aqui Aqui tá a cômoda dele Aqui tá o bichinho dele Essa aqui é a Marcela Que deu Veio com a manta Ali é um armarinho Onde eu guardo Os brinquedos da Isabela Eu não vou mostrar hoje Como ficou o armarinho Porque eu quero mostrar Quando Eu vou fazer um vídeo Só do quarto Aí eu mostro Então Essa parede é do Gabriel Essa parte aqui é do Gabriel E essa parte aqui é da Isabela Aí ficou assim O nome dela tá ao contrário Tem que arrumar ali Aí aqui é a caminha dela Com os bichinhos dela O pinguim Que ela dorme com ele toda noite Cíntia Que foi a tia Cíntia Que deu Tapetinho Que eu comprei pra ela Aqui tá os adesivos dela Criado mundo Esse quarto é só Eu preciso pôr uma foto Eu não coloquei ainda Coloquei só aqui Esse aqui a gente foi no aniversário A gente tava no centro de mesa Do aniversário E eu achei lindo Eu coloquei aqui Aí aqui tá o abajurzinho dela Só que eu deixo esse daqui Aceso à noite Porque ele gasta menos E ele A luz é mais fraca É mais gostoso Aqui tá ela de novo Me chamando de paciência Peraí, Isabela Peraí Aí aqui tá a boneca dela O baú A vaca Que é dela E o urso Que é do Gabriel Aqui ficou as Barbie Lá em cima As bonecas de pano E aqui dorme um príncipe E uma princesa Bom meninas É isso Minha casinha assim Simples Pequena Mas é aconchegante Tá um pouquinho bagunçada Como eu já falei Arruma, arruma, arruma Arruma Nunca tá arrumada Não tem jeito Dona Isabela não deixa Espero que vocês tenham gostado Assim que o quartinho Ficar totalmente pronto Porque aqui nessa parede Aqui Eu vou colocar o guarda-roupa dela Que ainda vai chegar Não chegou ainda Quando tiver tudo pronto Eu mostro pra vocês Eu mostro as roupinhas Que tão dentro da cômoda Eu mostro tudo arrumadinho Tá bom? Beijinhos Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Vou te esperar aqui Mas já se atende o telefone Mesmo se for a cobrada